Festa do Real, o melhor momento para ter um Chevrolet. Por exemplo, novo Costa Super, a partir de 40% no ato, mais 36 parcelas fixas de 394 reais. Picape S10, 40% no ato, mais 18 parcelas fixas de 895 reais. Cadete GL, 40% no ato, mais 18 parcelas fixas de 737 reais. Comemore o aniversário do Real, fazendo o melhor negócio na rede Chevrolet. Obrigado por assistir.